Música E para vocês, o meu coração vai te procurar E para você, o meu coração vai te procurar E para você, o meu coração vai te procurar E para você, o meu coração vai te procurar E agora, quem vê a nossa ação Tu faz bem com o seu coração Aquele que vem acreditar E a seu lado, o seu dignidade E eu te encorrer, você vai te procurar E para você, o meu coração vai te procurar E sem medo desses anjos Você irá só de paixão Música 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 Música